Olá a todos, boa tarde, bem-vindos ao meu canal. Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui das minhas raspadinhas. Vamos ver o que é que a sorte nos reserva aqui para hoje, com a euros a subir. Os números da sorte são, temos o 37, 35 e o 57. Nestes 6 jogos, temos que encontrar estes números, ou então, o símbolo do euro e ganhamos duas vezes. As quantias indicadas. Vamos ver no jogo 6. Temos o 18, 33, 40, 26, 21, 24, 23. No jogo 1, temos 61 e o 44. No jogo 5, temos 43, 63, 53, 62, 29. No jogo 4, temos 31, 12, 52, 30, 67. No jogo 3, temos 17, 13, 49 e o 16. No jogo 2, 28, 55 e o 42. Bem, pessoal, aqui não tivemos sorte. Vamos ver agora. É número 22. A ver se é desta. Temos sorte aqui. Temos símbolos do jogo, 32, 31, 48. Vá, tem que ser desta. Só façam like também e inscrevam-se no canal. No jogo 6, temos 36, 29, 69, 19, 33, 59, 34. No jogo 5, temos 37, 66, 12, 68, 20, 58, 64 e 54. E agora, no jogo 1, temos 62 e 43. No jogo 2, temos 23, 49 e o 25. No jogo 3, no jogo 3, temos 55, 63, 17, 30. No jogo 4, no jogo 4, 47, 56, 16, 11, 24. Bem, pessoal, aqui não tivemos sorte de outra vez. Vamos ver agora a tutti-frutti. Os nossos números aqui na melancinha, temos 18. 24, 35, 44, 44, E aí E aí E aí E aí e temos o 23 E aí E aí e 23 Dezessete. O quatro. Número quatro. Está aqui. Número nove. Trinta e sete. Quatorze. Número quatorze. Número. Que está aqui. Número. Trinta e oito. Número. Número vinte e um. Número. Número vinte e cinco. Um. Bem, aqui já só falta usar sete. Dez. O número dez. Dez. Que está aqui. O número. Quarenta. Dez. Dez. cinco. Dez. 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 vai mas esta espalha não tem prêmio outra vez, vamos a letra E, a letra E, vamos ver agora que é todos os prêmios vai tem que ser esta temos seta 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 stop seta stop também pode aparecer o boneco seta seta stop e seta 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 e mesmo aqui já chegaram o prêmio final que era de 15 que o lado 5, 100, 50, 500, 3, bem pessoal desta vez não tivemos sorte, vou sentar na próxima, se gostarmos do vídeo façam like e inscrevam-se no canal, muito obrigada por assistir e botar a todos.